Galera, hoje eu tô no pique pra trocar nude, hein, quem quer trocar nude comigo, hein, Didi, vamo trocar o nude hoje? Trajão? Ué? Eita porra. Cês tão me ouvindo não? Não. Estamos? Eu não ouvi não. Ué, eu perguntei, pô, a gente vai pra onde? Me deixaram no vácuo aqui na minha live aqui, feião, mano, isso aí. Ah, é engraçado, né, eu perguntei um negócio pra vocês também, me deixou no vácuo aqui na minha, mas de boa. Ah, não, mas eu tava multado porque você tinha ido beber Coca-Cola, pô. Não, foi agora, foi agora, acabou de continuar. Ah, mas eu multei de novo pra falar que era da live, entendeu? Se eu tava tretando aí com o cabelo, eu deixei vocês em paz, entendeu? Eu não quis me meter, né? Mas o que você falou, meu amor? Pode falar aí, cara. Ah, agora eu já esqueci que eu tinha falado. Ô, galera, o que vocês dão de eu jogar tibia, mano? Voltar a jogar tibia, vou jogar tibia em live, mano. Tibia é top. Jogar tibia? Tibia é god, moleque, cê é louco, mano. Meu Deus, cara, eu fecho o canal, mano, cê é louco. Que isso, mano, tibia é... Ô, Didi, é... É porque tu não entrou no começo da live e você vê os desenhos dos malucos no Gartic, moleque. Na moral, mano, putz, cara, tu ia chorar de desespero, mano. Cê é louco, mano. Pô, vamos gravar Gartic amanhã? Bora. Beleza? Então já, então. Tem que ser essa da live, né, mano? Não, é, eu vou amanhã no dentista de manhã e eu acho que dá pra gente gravar na hora que eu voltar, mano. A gente vê se o GEL Estrela cola também. Tá, mano. Eu esqueci de falar com vocês ontem. Dá até pra ter gravado hoje, mano. Mas, enfim. Eu nem postei vídeo hoje, mó vagabundo. Ah, pra caralho, né? É, por causa da treta, né, mano? Vai se filhar a treta pros caras... Não é, mano? É, moleque, tô ligado, pessoal. Tipo, tava, tipo, é... Cama aquecida, edridom aquecido, pipoca, tinha coxinha. Mano, tava tudo já servido, tá ligado? Só de camarote assistindo a parada. Ah, me encheu tudo, mano. Não teve nem porrada no Twitter. Ô, Gigi, você acredita que as zueiras que eu botei no Twitter, depois no título do vídeo, o nego acha que é verdade mesmo? Que eu gravo os bagulho por cima? Eu falei, ah... Óbvio que tem nego que vai achar, mano. Porque não falta kids pra acreditar, mano. Eu falei, meu Deus. Ah, mano, o que é achar? E até mesmo, ô, e outra coisa, cara. E até mesmo, não é querendo, tipo, ficar falando isso toda hora, nesse mesmo assunto, que também acaba ficando tato. Mas mesmo a galera sabendo que X usa ou não, a idolatria é tão alta. As pessoas acabam virando deuses, god, eliton, tudo o que. E o nego vai cagar, entendeu? Vai querer carona, hein, Didi? Carona? Ah, eu acho que eu vou dar uma luteada aqui, depois eu corro pra lá. Falou. Ó, a Tammy falou aqui, Gary Mods eu tenho, hein. Aí, eu tenho que convencer o Didi a jogar, mano. Parabéns, Tham. Ô, Tammy, você gastou o dinheiro na tua, mano. E aí, Didi? Três reais, Didi. Não, pode ir, pode ir. Eu vou dar uma luteada aqui nesse prédio aqui, depois eu vou pra lá. Tomara que não tenha nada. Ah, tu pegou... Sai, Danilo, rapariga! Ah, enfim. Tu me zoou, né, cara? Porque, tipo, eu tava me garantindo nessa moto aí que tava na garagem, mas tudo bem. Ah, mas tu disse que ia correndo aí. Não, pode ir, pode ir. Vai lá, Silvio. Olha, jogou na cara, hein, mano. Jogou na cara. Não, não, vai lá, Camilo. Pode ir, mano. Tô luteando aqui. Jogou na cara que é preguiçoso que não quer correr, hein, mano. Foi exatamente isso, cara. Pô, a gente tá safezão, né? Aham. Na real, nem vi ainda. Ainda não, vi. Legal, tá safezão, sem armão. Muito topzão. Olhou nada aqui, não? Olhou a garagem aqui? Sim. Ah, então vambora. Achei uma... Ah, esse car. Nossa, e esse cabelo do Black Power aí? Meu Deus. Pô, eu tirei esse cabelo, mano. Eu tava com esse cabelo também, Black Power, mas ele é muito bugado, mano. Parece uma esponja de bombril, tá ligado? É, exatamente isso que eu ia falar, mano. É mal feito, ele tem um brilho metalizado estranho. Caralho, mano. Peguei uma porra de uma arma até agora, meu Deus. Oi. O que você achou do meu estilo novo? Que estilo? Ah, então você é desses, né? Beleza. Olha, é gatão. Boa, Tami. Aí eu dou moral, hein, mano. Na moral, na moral, na moral, na moral. Quando você personagem era... Sempre foi... Mais culpado, né? Aham. Ah, tá. Sempre Black Power, só que eu usava boné. Ah, sim. E o... Banana de pijama lá. É, exatamente. Vai dropar aqui pra gente. É 3, 2, 1, caga. Pois, fiquei no vácuo. Nossa, primeira casa de carzinha. Nossa, mano. Cara, que isso. Galera, hoje, no mínimo... Ó, no mínimo, hoje tem que ser umas duas vitórias, hein? Vou nem pegar essa merda, mano. Acho que tem, acho que 3 lives seguidas que a gente pelo menos venceu uma. Se eu não me engano. Ontem, na saideira, nós ganhamos. Na penúltima, né? Vou cagar naquilo. Nem fala dessa partida, mano. Vai tomar no cu, velho. O mini... O nego ainda me pergunta, por que você fica bravo? Porra, fica luteando meia hora pra um deb mental ficar correndo no meio do nada a pé, sabendo que vai ter troca de tiro. Aí a gente tem que parar o carro pra pegar o cara e quem se fode ainda sou eu, mano. Ah, foi isso mesmo. Isso, foi isso. Porra, nem... Não, não, mano. Se fosse ele tomar tiro, porra, não ia nem ligar, mano. Mas, porra, é eu, velho. Porra, é eu, mano. Ah, ô, cabelo. Eu tinha esquecido qual que foi a história. Ô, tipo, já tava no... Próximo dos últimos safes já. Aí a gente tava de carro, né? Aí a gente foi pra sair pra ir pro safe e o Gelli, tipo, se deslocou, mano. Foi pra lonjão. Aí a gente foi pra ir buscar ele e acabou tomando tiro, mano. Aí o Vini foi o primeiro a cair do carro, tá ligado? No tiro e o Gelli ficou vivo. Por isso que ele deu rage. Ai, mano. Aí a gente pega e vence a partida ainda. Aí, mano, já viu, né? A zoeira. Meu Deus. O Vini ainda é calmo, né? Calmo pra caramba, mano. Não, mas eu fui calmo. Só mandei o Gelli tomar no cu e mandar ele se fuder. Só isso só, mano. Nem xinguei muito, mano. Pô, mano. Não gritou? Não, nem gritei, mano. Ah, então... Deu kit na hora, mano. Não, dei kit, mas eu não gritei, porra. É, muito, é. Ah, eu queria até ver se... Kappa 2, no verde, se tu quiser. Não, Kappa 2 já tô, já, mano. Valeu. Olha o que foi em cima. O x pra car aí de quem achou aí. Eu, eu tenho card aí. Eu tenho card também. Eu sou melhor, hein. Eu sou melhor, hein, Danilo. Você tá ligado, hein. Tá ligado, hein, Danilão. Mas... Sem pressão, moleque. Carreguei você no Rainbow lá, pá. Sem pressão, né. Isso. O Lendilo tava jogando no Rainbow também? Tava. Peguei uma partida. Tem capa 2 aqui, Didi. Não sei se tu já tá. Não, tô de capa 1 ainda. Qualquer coisa? É, mas eu tenho fé que eu vou achar pelotar, né, cara. Capa 2, né? Ah, não, não. É capa 3. Não é capa 2, não. Ô, Cinti, o Didi chora pra caramba, velho. Mas a gente pagou 3 conto naquela merda de Gary Mods, mano. 3 conto. Ah, sim, pô. Mas eu ia aí na esquina ali e comprava um... Sei lá, uma coxinha, né, cara. Seria bem mais legal. Tô indo lá pra cidade lá, mano. Bora, vem. E aí, Andrezão, tranquilo, Vi? Fui muito mais uma coxinha do que os mods, cara. Curtiu, mano. O Didi é foda, mano. Tem a mira? Tem a mira, Vi? Não, pode dar pro cabelo lá. Senão ele vai chorar. Ah, agora dá pro Vini aí. Mano, eu gostei do... Eu gostei de Digi Mods, mano. Só que o Didi é meio viadão. Não entendo, mano. O cara vive me chamando de amor e tal, não sei o quê. Então, pra você ser meu amor, você tem que ser viadão, caralho. Oxe. Ah, mas aí você é o quê? Machão? Então tá bom. Homem que namora com homem, não é machão, só o outro que é viado. Tá bom então? Somos dois viadão. Somos dois viadão, caralho. Oxe. Eu nunca falei que eu era homem também, porra. Ah, tá. Então tá bom então. Então tá justificado. Aí, agora tá certinho. Agora aproveito. Tá bom. Marrou bem essa partida, cara. Parabéns. Obrigado. E aí? Você for no galpão aqui do lado, aqui? Não. Não. Não, mas... Ó, o Didi gosta de Minecraft, queria jogar Minecraft e não quer jogar Gary Bodes, mano. Na moral. Eu gosto de Minecraft? Quando é que você me viu jogar Minecraft? Tu falou que ia jogar lá com o Novo, que sou bosta. Não, eu jogaria, óbvio. Mas você não tem como dizer que eu gosto, senão eu não jogo Minecraft, porra. Ah, você joga um bagulho que você não gosta? Eu comprei na época que eu vi, eu conheci o game, eu comprei. Sacou? Porque eu tinha que ir nesse dia de começar o canal, quando eu comprei. Mas graças a Deus... De Minecraft, né? É, mas eu joguei poucas vezes o Minecraft, cara. Aí galera, vocês tão vendo? Não que seja ruim. Tô dizendo que seja ruim, não. O jogo é... Mentira, acabou de falar que é ruim, mano. Não, não falei nada. Ah, para de ser falso, velho. Aí na marcação azul tem o Macar, tá? Macar? É, exatamente. Macar. Não, não, perdi a tua. Opa. Se alguém achar o Macar... Ó, outra cara aqui, alguém precisa? Eu quero, mano. Eu vou pegar. No azul tem uma aí, ó. E aqui tem outra. Depois eu marcar, eu vou marcar aqui. Coisa feia, cabelo. Não fala de boca cheia, mano. Sou amante de educação, não? Eu não tô de boca cheia. Ah, então é o de ontem mesmo, tá ligado? Pô, o azul é lá do outro lado. Mata, real, né? Eu achei duas caras na mesma casa. Mano, certeza que se a gente procurar, a gente acha o canal de Minecraft do Gigi, mano. Certeza absoluta. Não, eu exclui, pô. Não acho não, eu exclui. A real, eu nem cheguei postar para Minecraft. Olha lá o Hiro comentando a verdade verdadeira do GigiPX. Hashtag ADR. ADR, como é assim? ADR, lá do... É o grupo do... É tipo o Gang, mano. É o grupo de Minecraft do Rezende, mano. Ah, não sabia, não. Ah, para, Didi. Não precisa... É, velho. Não precisa fingir tanto, não. Eu acho que eu não sabia, pô. Quando eu... Minecraft, cara, eu nem sabia que era Rezende, cara. O Minecraft era no... No canal da Xuxa. No Venom, não. Venom e o Monark, cara. Tá ligado? Ah, é verdade. Pode crer. Esqueci que a gente é mais antigo nesse ramo. É, pô. Eu nem sabia de Rezende. Mano, pior que eu nem sei mais, mano. Parou de aparecer vídeo do... Do... Como é que chama? Do Venom no meu feed? Alguém quer punho dianteiro? Vertical? Deu. Não. Ah, não. Não cabe. Alguém está sem cara aí? Caralho, mano. Mais uma? Pelo amor de Deus, velho. Chega. Tem duas na mesma casa ali. Eu já peguei uma. Só preciso de... É, enfim. Preciso de mira pra ela. É, exatamente. Era uma vez. Deixa eu passar um lugar que vai me lootear aqui, porque... Se alguém achar uma laser aí, eu aceito. Tá. Cinturão de card vocês querem? Aham. Colete dois. Tem sobrando... Ó, colete dois aqui, se alguém não tiver ainda. Colete dois aqui também. Almofada. Dá pro... Você já tem cabelo? Já. AK aqui, mano. Pode dropar o Murilo. Eu achei uma... Murilo? Mano, não dá, mano. Eu não paro de chamar o... É, porque o Murilo é estrela na mão. Estrela pra caralho. Eu achei uma almofada. E aí, Nubi, tudo bom, filho? Boa noite aí. Boa noite. Boa noite. Good night. Good night. Alguém tá sem kit médico? Nossa, se eu nem falo isso que eu tô lotado. Ó, esse é nóis, hein? Pode olhar que esse é nóis, filho. A outra é minha. Sai fora. Aqui. Fechou, hein? Ó, mais um macaco aqui. Opa, quem que tá silenciado aí, cachorra? Ah, cabelo, rapariga, né? Ah, rapariga. Aí, cabelo, pega aqui, ó, a laser. Vou pegar pra próxima aqui. Achei uma... Vocês acharam alguma mira de um... 2x. Eu tenho uma 2x, quer? Tenho 8x e 4x. Eu acabei de achar... Acabei de achar... Uma 2x também. Vou dropar 2x, mano. Pra que essa merda não. Segura pra mim, Vini. Segura pra mim, Vini. Pô, é que eu tô lotadão, né? Você não consegue me buscar aqui? Mas pra que que tu quer mira 2x, mano? Você tem 4 e 8 aí. Tem mais uma laser aqui. Alguém quer? Precisa? Não, tá bom. Ah, então vem cá, Daniel. Tem aqui, mano. Pega aqui, pô. É o que, cabelo? Quer? Não, tem que ir pro safe. Mano, eu tenho... Meu Deus, eu tenho 11 kits, mano. Eu tenho 11 kits, velho. 11? Pelo amor de Deus. Eu tenho 4. Caralho. Para de atirar, cabelo, caralho. É muito bugado, né? Sufocadão, mano. 1. 2. Qual que é? 8? 4. Pode ser. Qual que é, mano? Você tem a tintura? Tenho. Muito obrigado. Capa 2 aqui, se alguém não tiver ainda. Eu vou procurar um carro. Achei. Dois lugares. É, tinha um... Tem um Jeep, cara. Eu tinha visto um Jeep por aqui, é. Vou pegar lá, então. Droppou a mira, Vinic? Droppei. Deve estar no segundo andar, mano. Mais um. Ah. Caralho, velho. Ah, tem um Jeep aqui perto de mim também, aqui. Alguém precisa de bebida? Não, cara. Estou louco. Mano, ninguém quer kit mesmo, velho. Eu tenho 12 kits aqui. Eu quero, eu aceito um. Pô, eu tenho... Eu aceito 10 aí, velho. 10? Tá valendo. Tá bom, então. Pode ser. Bebida, eu tenho 4, 3. Agora eu tenho mais. Opa! Ai, sim, moleque. Achei uma 4X. Nice. Do Me Too. Ih, só que alguém viu mochila 2 aí? Não? Viu, morro. Também, mas tem uma aqui onde eu tô, mano. Carona, tem. Cotinho, velho. Achou 2X aí, Danilo? Não, tem um Jeep aqui. Vou pegar o Jeep. Isso. Bora, galera. Não, precisa da mochila 2. Tá, tá, mano. Quem que tirou, mano? Você, Vini? Eu não, mano. É, você... Entra logo. Mochila 2 aqui nessa casa, mozão. Vem cá. Vem cá, ô cabelo. Pega aqui, ó. Pegou o quê? Qual é o kit? Quer kit também ou... Candinho? Você é casa aí atrás de vocês, ó? Aham. Tem 3. Não, não. Vamos pegar aí, calma aí. Depois eu pego. Pega aí, Candinho. Gigi, você acredita que o moleque tá... Em cima, em cima. Embaixo, em cima. Não lembro. Gigi, você acredita que fizeram até fã-clube pro moleque, mano? Sério, eu mesmo? Na minha live apareceu o Candinho do Pub, mano. Falei, Danilo. Tá famoso, hein, moleque. Tirando onda. Candinho do Pub. Pode ser live. Parece que é o Betão. Só foda. É, certeza que é o Betão, porque ele não colou na live hoje o dia inteiro, mano. Não, quero não, quero não. Pode ir, pode ir. Achei uma 4x. Bora, 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 bora. Bora. Pode meter perto. Bom, também, se eu tomar dano, eu vou tomar kit a foda, velho. Tem 7 aqui ainda. Dropei 3 pra cada e ainda tem mais 7. Eu vou multar aqui rapidinho. Tchau. 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 Silêncio. Nossa senhora, hein, mano. Marca um lugar pra nós ir. Não. Você acredita que eu não vi nenhuma ligadura onde eu fui lutear? Vou pro Secha. Nem peguei, mano, na moral. Não, velho. Para aqui, velho. Tem que dar cura aqui, mano. Para aqui, velho. Tem que dar cura. A gente tá apressado, né, homem? Porra, velho. Galera, vou voltar pro jogo aqui. Tá. Aí depois eu li o chat de novo. Que lugar merda tu foi parar, velho? Pelo amor de Deus. Por que não para na porra das casas, ô filho de rapinga? Olha uma granada aqui, que delícia que seria, mano. Verdade. Deixa eu sair, deixa eu passar, deixa eu passar, bi 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 Cê achou a mochila 2 lá, Didi? Aham Aí eu falei, achei insenciador, caralho, chupa aí, rapenga Que isso, cara Não, de sub 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 metrulation Ó, tô vendo o cara Cadê? Aonde? 15 cento... Lá nas casas amarelas Assim, ó lá, tá vendo? Coen Lair lá Tô vendo não, mano, tô vendo no perto Tá ligado aquela árvore grande da direita A primeira, direita, primeira árvore Ah! Mano! Alguém tem insincos com tableta aí sobrando, velho? Eu vi tô com 30 tiros só Joguei muita bala á fora Ah, quando for assim a vida, mano Cara, não vi, mano, não vi, não vi cabelo Eles estão indo NE, em direção NE Deixa eu ver se eu vejo ele Esse deve tá no meio dos matos lá Agora não dá Mas a gente vai passar por eles Dependendo Vai de carro ou vai a pé, galera? O que vocês vão fazer? Não, ele ajuda pra caralho Vamos a pé, né? Tá o círculo pequeno É? Deixa eu ver É, dá pra ir a pé já Vou indo já pro safe 30 segundos, melhor mesmo E esquerda tem cara, tá? Só reforçando Foi... Mas estão Estão nas casas amarelas? Não, já avançou um pouquinho Ah, por isso você consegue enxergar, mano, onde você estava Desgraçado Ah E tem aquelas casas ali na direita também Tem uma casa lá de fundo Tem no safe também Os caras estão na esquerda aqui Tem que tomar cuidado, mano É, tem muito ponto pra gente tomar tiro, hein É, eles devem estar naquelas casas Naquelas casas ali Isso é bem mal aqui de posicionamento Não, aqui tem umas casas boas Não, eu digo porque tem ponto Pra ter pessoas de todos os lados, tá ligado? Ô, Brizio, eu acho que é A primeira eu entrei pra matar, né? Zoando Aí eu tava esperando os moleques A primeira que a gente tá jogando, velho Primeira? Didi, você tá jogando muito NI, mano? Para com isso, hein? Só tô jogando em live, cara Nem off stream eu tenho jogado Não, tô falando que você fica no mato aí Não, pô, mas é Hashtag camperzinho do mato Uma boa camperagem Pra você dar uma olhada atrás no mapa Melhor até do que parar em árvore Porque ali Dificilmente alguém te vê Você que pensa, mas de longe De longe é ridículo esse bagulho aí Não parece que nem existe Caralho, os caras do cabelo morreram, mano Oi? Seus camper lá morreram, mano Daqui a pouco eles estão Lá não é safe, né, mano? É safe Quer dizer, é uma casa safe Ele aparece atrás de nós Não, tô com medo das nossas costas ali mesmo, mano Então Negativo aqui Eu tô olhando, cara De perto Deve ter gente nessas casas aí, mano Da nossa direita aí Ah, também acho, mano Cara Cadê esse cara? Não tinha lugar pra esconder Não tinha lugar? Quer dizer, tem uma casa lá Só Isso, exatamente Quase as casas na direita aqui Que é tenso Que é tenso Tem uma casa lá no No topo da colina Mano, ó Uma cauzinha aí, mano Ou a gente vai lá pras casas agora E fica lá Essas casas na direita que cê diz? É Porque lá é safe, mano Se a gente ficar aqui E alguém tomar aquelas casas lá depois A gente tá bem encrencado Relaxa, vamos pegar esse drop aí Que vai cair em nós Então aqui já Vai, vai, drop Ó, valei Caiu, miude, hein Dropou aqui, mano Agora eu gostei Mas era, é melhor sair fora Quem for pegar drop, pega O que explotou geral Óbvio Ah, agora fodeu Essas casas da direita Estão aparentemente fechadas Exatamente, mano Por isso que eu tô pensando em ir pra ir, mano Porque ainda não tem ninguém Não, a gente já tá aqui vindo Cadê você, mano? Tô chegando agora Ah Alguém tá afim de pegar esse drop? Se ninguém for, eu pego Eu não tomo, eu não pego drop Também não, mano Não é não? Show Aqui ninguém Aqui aparentemente Tem ninguém aqui mesmo, não Vamos entrar na casa aí Opa Deve ser, deve ser nego vindo pro drop Carro Carro, carro Carro, carro Tem um negativo aqui, gente Vou ficar aqui, ó Tô vendo Tá vindo pra cá Tô vendo Tá aqui atrás, tá aqui atrás Ah, foi você que deitou o cara? Ah, não Foi Eu deitei um, eu acho, só Acertei um Matou Ah, matei Ah, eu derrubei dois, mano É, você derrubou dois Peguei três kills Boa, Didizão Pegou muito Pegar umas balas aqui nos caras Ah Tem mira aqui, mano Eu queria 556 Compensador Tem outro drop aqui do lado É outro drop? Tô vendo, cara Tô vendo, cara Direita, 285 Vindo pra cá Vou matar Tá vindo pra cá Tá solo Aparentemente solo 285? Didizinho, aqui tem bala, mano Vem cá, vem cá, Didizinho Aqui tem bala Guys, vindo pra cá Vamo aí Tá solo Mete bala, mano Mete bala Não, vou esperar vocês Vou esperar vocês Calma Tá, vamo pegar bala aqui Ele tá longe Não, não Ele tá chegando Compensador Ele tá chegando nas casas Ele tá chegando nas casas, gente Eu peguei bala Aqui, Didizinho Aqui atrás, Didizinho Aqui atrás, aqui atrás É, aqui atrás Eu tô falando Isso, aí mesmo Aqui, ó Cadê? Aqui, ó Caramba, o cara passou ali Passou, passou Derrubei, derrubei Mais um, mais um Mais dois aqui na direita Dois na direita Boa, cabelo Nós, pô Vem que reviver nós Vem reviver nós Matou todo mundo É, tem um inimigo aqui Caramba, velho O cara jogou demais Jogou demais Pensei que só tinha um, mano Eu também Derrubei o cara Eu só vi um Não, relaxo Não, relaxo É, pode ser, pode ser Manda aí Você tem alguma coisa, Didizinho? Oi? Você tem alguma coisa? Pega, deixa um colete aí pra mim, mano E bala pro Didizinho Se eu perdi alguma coisa? Cara, tem bastante bala Se eu comer, tem muita bala aqui Colete se tiver aí Colete dois Didizinho, bala aqui, ó Tem um monte, mano Tem uma caixinha aqui atrás, Didizinho Tem um capa três, velho Eu pensei que eu tinha Deu capa três Fechou muito longe Fechou mais ou menos, hein, guys Ô, capa um Não, ah, não é capa que eu preciso, caceta Tô dando mole Tem Nossa, tem bala pra caralho aqui os malucos Nossa, o Shiro tá muito perto, gente Tá aqui em cima E esse drop aí, mano? Ele não tinha colete não, mano? Colete tá tudo zoado, Didizinho Tá Como é que tá? Tá muito longe? Galera, em cima do morro Ali é onde... Não sei onde é, não, mano Nossa, tem uma cara aqui Tem uma... Tem uma 4x aqui, alguém quer? Não, já tem Duas, já Pô, tem muita 4x aqui, mano Tem muita mira, velho Muita mira, mano A gente tá muito full, velho O Danilo tá... Os caras tão comentando na live Que o Danilo não morreu ainda, mano Milagre A gente tem que ir pro safe, hein, gente Tô ligado Tem, tem Roda alguma coisa aí, mano Vou rodar Meu cabelo tá aí, né, cabelo Oi? É que você tá aí, né? Como assim? Tá aí pra ajudar ele, pô Por isso que eu não morri Que isso? Muito pesado o cabelo, é de boa Caramba, bugou no... Fala tu, Danilo Aquelas 3 seguidas Foi trava, né? Bora, bora, galera Vamos indo Tô indo, tô indo, tô indo Tô correndo Cara, eu não tô vendo esses caras Que eu tô achando aqui em cima É, o meu é de a esquerda Que é mais próximo Tem muito negativo, mano Tô indo reto, então 14, hein Nós e mais 10 Achei Na esquerda Em cima do morro Atrás de uma árvore, mano NE Na pedra também Na pedra também Ah, eu vi, eu vi Quer que eu derrubo? Eu tô na pedra Eu tô aqui na casinha, mano Vim pra casinha Deu bem Na pedra eu deu bem Tem mais um pra frente Mais um pra frente Dei outra Vocês querem subir pra matar os caras? Porque eles vão pegar nossas costas Pega safe pelo menos Tô safe Ô, Danilo Esquerda, Danilo Em cima aqui, ó Ah, caramba, eu tô me junto Caceta Tô, vou dar aqui perto Onde eu tô Do outro lado da montanha Tô vendo, cara Na moita Na moita direita Nos milho Nos milho Caralho, ele tá perto de mim Então, mano Não, eu tomei Aqui, acho que Doce Direita, direita Isso, aí, Vini Ó, o cara lá em cima, mano O cara não me viu aqui Graças a Deus Mas eu não tô vendo ele O cabelo Nossa, tá Derrubei 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 um lá em cima Que tava lá Putz, que sorte O cara não me viu, mano É, é Aqui, mas eu não tô vendo Deixa entrar, deixa entrar Deixa entrar, deixa entrar Derrubei um Ô, Vini Direita aí, Vini Ele tá no meio Das coisas Eu não tô vendo, mano Eu não tô vendo Nossa, as costas Ainda tem gente, galera Lá em cima do morro, hein Deve tá um negativinho O meu, mano Ó, 30 segundos A gente vai ter que ir embora, mano Deixa eu achar que o cara Não me viu, mano A gente tem que matar Esses caras da direita, véi Ó lá na frente, lá Tomei Lá em SE É, esse cara É, esse cara que ele tá falando, véi Eu não vi esses caras, mano Cuidado com a costa Cuidado com a costa, galera Costa também tem, eu acho, ainda A gente tem que pegar a safe Vamos direitinho aqui Show Tem o Danilo Vem, Danilo, vem, Danilo Ó, vou te rir lá Ah, calma Vem, vem, vem Mas vem, mas vem Mas tu não ia tomar Tem um carro amarelo aqui, mano Eu acho que deve ter nem por aqui Para, 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 Danilo Não entra, não entra Não entra Galera, pega a nossa costa aqui, ó Achei, achei, achei Tu tá vendo, né, Vini? Tá vendo Ô, Danilo Toma a primeira coisa que você tiver aí, mano Liga a duas Porque coisa já corre, mano Você tá na merda Ah, pegou negativo Pegou negativo meu Tá, vamos Vamos só aí Vamos por isso aí E aquele lá de cima Eu dei uma, Vini Eu dei uma no moita Não sei, moita Caiu no gás, mano Olha que tá me rilando Deve ter rilado não, mas Deve ter corrido É, não, deveria só ser corrido Tá na esquerda, em cima Mas tem nego na direita aqui, véi Os dois tão sem capa, véi Vocês não querem achar Ó, em cima aqui, ó Em cima aqui, mano Nós e mais dois Tá em cima aqui, mano Vai alguém Eu vou pela direita aqui, mano Tá O cara das costas ali Será que ele morreu, mano? Já, já morreu Foda que esses caras tão em cima, mano É a gente mais dois, galera É a gente mais dois, tá ligado? A gente tem que ir junto, véi Vamos todo mundo junto Não, mano Se for todo mundo junto É melhor pro cara matar, né, querido? Tá doidão? Não, junto entre as, pô Tem que ir, mano Tem que um olhar pra direita Outro olhar pra esquerda Ali, na frente, na frente, Vini Na frente Achei, achei, achei Deu bem? Só falta um, galera Eu acho que o outro tava aqui em cima Na esquerda, mano Vamos junto Vamos subir à direita aqui, ó Vamos junto Vamos no corpo do cara Deixa lá o cara lá, derrubado Aham, eu vou subir à direita aqui Tô vendo o cara Tá Tô olhando aqui, galera Também não tô olhando Achou? Não, só pra finalizar o cara Só pra finalizar o cara Não finalizou, né Matou, matou, matou Tá em cima, hein Toda gente que tá na casa, hein É, os caras não tavam perto um do outro, não, mano Tá um longe do outro Esse aqui é um belo time Esse é um belo time Vou avançar aqui Eu tenho quase certeza que o cara tava ali em cima, mano Mais em cima aqui Eu não morri ali, ó Tá, vou rodar aqui pela esquerda Se eu morrer não tem problema, não Pelo menos ele descobre onde tem teu cara Vou pegar aí pra lá Tá, vou pela direita aqui, então Eu joguei a granada Não, não tá ali Ele tá na direita, vim 100% na direita Ele não tá aqui, nas suas casas Só se tiver atrás Eu digito ali, ele tá na direita Eu acho que eu achei ele Mano, aqui na garagem tem um carro parado Mas ele não tá aqui, não É, ele tá na direita Eu acho que ele tá em cima daquela montanha ali, mano Ele tá deitado ainda Não achei, quer dizer Achou? Achei Aonde, onde? Na árvore? Quer dizer, não achei Não é não Cadê esse carro? É na árvore, na árvore, na árvore Ali na frente, na árvore Boa, mano Nice Mano, que gameplay Boa, mano, boa Boa time Eu já desconfiei que ele tava lá, mano Joguei uma granada, mano Só que eu pensei que lá não ia tá safe Boa, jogou muito Da hora, mano Essa foi topzera, hein Boa 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 Tchau.